Música Estas três amigas aproveitaram o fim de semana para passear por uma das mais tradicionais feiras de antiguidades de São Paulo Aí a gente já aproveita a almoça nas cantinas, aí houve um chorinho que é bárbaro de bom né Música Eu trouxe as amigas para vir comigo Gostou aqui do convite da amiga Vera? Nossa adorei Encantadas com as roupas e acessórios de outras épocas, elas se assustam ao perceber que a moda de antigamente continua bem atual A moda vai e vem, então você fala, nossa mas isso aqui dá para usar, olha aqui né São Paulo oferece diversas opções de lazer, entre elas estão as feiras de antiguidade, que reservam curiosidades para os visitantes Aqui no Bixiga, tradicional bairro italiano da Bela Vista, ainda é possível se deliciar nas mais famosas cantinas da cidade A pessoa sai da cantina, vê a feira, vem passear, vê alguma coisa que pertenceu à vida dela no passado, acaba adquirindo, acaba levando Frequentadora Cido da feira, este casal veio de Osasco, enquanto o marido escolhe vinis antigos, Sandra não resiste aos chapéus Eu também não resisti e aproveitei para provar alguns modelos Adoro chapéu, adoro esses casacos, essas bolsas, esses sapatos mais antigos Vale a pena vir assim de longe, enfim, para comprar vinil aqui nas feirinhas de atividade em São Paulo? Vale, vale muito a pena Eu sou um colecionador, eu tenho uns 3 mil discos, uns 3 mil vinilis Expositor há 20 anos, Brás conta que o local é um paraíso para todos os tipos de colecionadores Principalmente para os que buscam bons negócios Eles vêm procurar a gente porque já sabem que a gente tem bom material, preços bons e o material que eles precisam Criada há mais de 30 anos, a feira do Bixiga funciona aos domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde Trabalhando aqui desde o início, Sebastião explica que hoje ela já faz parte do roteiro turístico É uma referência, ela inclusive está no catálogo da Prefeitura de Turismo Para esta outra expositora, que também participa das feiras do MASP e da Praça Benedito Calisto Vale a pena visitar cada uma delas, pois todas são ótimos circuitos de lazer e diversão O Paulista não tem praia, né? Então, o Carioca vai pra praia, o Paulista vai ou para os shopping centers ou então para as feiras de arte e antiguidade Que são as feiras que você acabou de citar Que são as feiras de arte e antiguidade? 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 Que são as feiras de arte e antiguidade?